Salve, salve, galera do YouTube! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Cartões de Crédito e Bancos Digitais. No vídeo de hoje, vamos falar de uma novidade bem legal que acabou de chegar no C6 Bank. O C6 Bank anunciou o lançamento do seu mais novo plano acelerador de pontos átomos que fazem parte do programa de fidelidade da empresa. Dessa forma, assinando o C6 Débito, o cliente acumula 3 vezes mais pontos por real gasto no cartão de débito. O C6 Bank anunciou no seu blog oficial o lançamento deste novo plano acelerador de pontos. Assim, por apenas R$ 3,00 mensais, o cliente acumula 0,10 pontos por real gasto no cartão de débito, ou seja, 3 vezes mais do que o normal. Após lançar uma ferramenta que compara o valor de passagens aéreas, a empresa está oferecendo a oportunidade de seus clientes acumularem mais pontos. O plano pode ser assinado por todos os clientes do C6, tanto para quem tem as opções débito e crédito habilitadas, quanto para aquelas pessoas com opção de débito disponível. O C6 Átomo é o programa de fidelidade do C6 Bank com adesão gratuita e automática, ou seja, o cliente pessoa física do banco não paga nada e acumula desde a primeira transação com o cartão. De mesmo modo, os pontos C6 Átomos não expiram possibilitando que o usuário acumule pontos por quanto tempo quiser antes de trocado por passagens ou benefícios. No entanto, se o cliente quiser acumular pontos mais rapidamente, pode optar por contratar um dos planos acelerador da empresa. No plano C6 Débito, você tem mensalidade de R$ 3,00 e acumula no débito 0,10 pontos por real gasto. O acúmulo de crédito é de 0,05 pontos por real gasto. Tem também o plano C6 Mais Pontos. A mensalidade deste plano é de R$ 6,00 e acumula no débito de 0,10 pontos por real gasto. Acúmulo no crédito de 0,28 pontos por real gasto. Já o plano C6 Mais Bônus tem mensalidade de R$ 20,00 e acumula no débito de 0,10 pontos por real gasto. E acumula no crédito de 0,05 pontos por real gasto. Tem bônus de 600 pontos por mês. E ainda tem o plano C6 Platinum, exclusivamente para usuários do cartão C6 Platinum. Tem mensalidade de R$ 40,00, isento para gastos acima de R$ 4,00 por mês na função crédito. O acúmulo no débito é de 0,10 pontos por real gasto. E acúmulo no crédito é de 0,40 pontos por real gasto. Já os portadores do C6 Carbon acumulam 2,5 pontos por dólar gasto. Os pontos átomos podem ser trocados por passagens aéreas no C6 Travel, cashback com dinheiro de volta na conta, mais de 60 mil produtos no C6 Store e sendo transferido para outros programas de felicidade, como Livelo, Smiles, Latam, PES e TudoAzul. Muito bom, né, gente? Então, se você gosta de acumular pontos, é só você pedir um cartão C6 Bank e depois contratar um desses planos para poder turbinar seu acúmulo de pontos, ok? Para quem não conhece, o C6 Bank oferece cartão de crédito gratuito e conta digital totalmente gratuito também, tá? Aqui na descrição do vídeo vou deixar o link que vai direcionar direto para o site oficial do banco. Lá você poderá tirar todas as suas dúvidas e, em seguida, baixar o aplicativo e abrir sua conta tranquilamente, ok? Então, gente, era isso que eu queria mostrar para vocês. Agradeço por terem assistido esse vídeo até o final. Pense que, por gentileza, curtam, compartilhem com seus amigos e, se possível, se inscrevam no nosso canal, ok? Então, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.